Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou te explicar porque o Groot de Guardiões da Galáxia ficou pequeno. Bom, se você já gosta de vídeo como esse, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Então, bora lá pro vídeo. Bom, muita gente sabe que o Groot é um dos membros ali mais importantes do Guardiões da Galáxia. No primeiro filme, The Guardiões da Galáxia, nós vimos que o Groot se sacrificou pra salvar seus novos amigos. Mas muita gente que assistiu o filme não entendeu o motivo dele estar pequeno no volume 2. Foi daí então que o diretor do filme, que se chama James, decidiu contar o motivo disso. Bom, ele falou que o primeiro Groot lá no Guardiões da Galáxia volume 1 morreu realmente. O que muita gente não tava entendendo é o motivo dele estar pequeno no volume 2. Mas agora fica uma pergunta, como que esse Groot pequenininho surgiu? Bom, mais uma vez o produtor do filme revelou que esse Groot pequenininho é o filho do outro que morreu. Bom, como que o outro se sacrificou pra salvar os seus amigos, o Rocket, que é o Gashnin, ele acabou pegando uma parte do original e acabou plantando no vaso. E foi daí que acabou surgindo esse que é o pequenininho. Também a gente tem que lembrar que esse mini Groot ficou muito fofinho. E também a gente tem que lembrar que ele foi muito bem aceito pelos fãs. Uma coisa que você não percebeu é que o Groot, ele cresce muito rápido. E a raça dele é uma raça que envelhece muito rápido também. Então, se você prestar muita atenção nos Guardiões da Galáxia, vai perceber que cada filme, ele tá crescendo cada vez mais. Então galera, já chegamos ao final do vídeo. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e também já deixar o like. Eu vejo vocês então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho